Não tem como usar outra coisa. Falamos de carizinha build antiga. Só a Luí, pobre. Não tem como usar outra coisa. Já almoçou, Rick? Não. Comi quatro pedaços de pizza no café da manhã, nem vou almoçar não. É isso. Cara, quem que tá com a net de padaria? A palinha. Nossa senhora! Que demora! O Rick vai dormir ali, já tá todo parramado na cadeira. Na moral, maluco, não tô conseguindo nem manter normal, mas... Não usa Cap's Look não, White. Vem pedir pra jogar com o herói, não vai fazer eu jogar com o herói não. Manda pics aí, carai. Live do ratão mais cenário, você tá querendo coisa de graça. Eu vou soltar depois dessa PT aqui, deixa, me lembre aí. Uhum. bem, eu vou soltar depois. Their Republic, their Republic, their Republic is kinda so important. Outro lagro, meu irmão, meu irmão, meu irmão e meu irmão que te monta com o herói não. Uau, seu irmão e minha irmão, seu irmão. Uau, seu irmão. Aqui está? E tem também o seu irmão que eu para comer ali, meu irmão. Tipo, minha irmã é como eu sou, eu acho que eu buso, meu irmão e meu irmão. Um golpe, um abate! Um outro abate. Um outro. Um outro abate. Mantenha o ritmo. Velocidade, precisão e força. Um golpe, um abate. Está desmotivado para jogar MLBB? Então não joga. O que essa Atlas está fazendo? Que problema do Céu? Mantenha o ritmo. Tá chute. Nossa, o que ele está indo. O que ele está indo? O que ele está indo? Eu tenho uma mensagem no Insta ou em qualquer lugar. Se você deixar o geral link, eu ganho uma comissão e você não paga nada mais por isso. Então caso você queira me ajudar financeiramente, é só me mandar a mensagem que eu gero o link para vocês. E é claro, falar aqui da Smile One, que é uma loja de diamantes muito mais baratos do que no jogo. Acesse o link lá, você mesmo pode comparar os preços. Se você comprar via moeda Smile, você tem até 40% de desconto nos pacotes, tá bom? Então usa a Smile, salva o meu link e muito obrigado pela Smile patrocinar o canal, é um patrocínio muito importante aqui, beleza? Então continuem com o vídeo aí, espero que vocês gostem. Vem pra caralho! Tem Alpha, velho! Porra! E tchau! E aí É fi, se eu continuar assim eu vou de base, tá ligado? E não morra ali, ainda tem muita light que tá vazando sua vida. Mantenha o ritmo. Maluco, eu juro pra vocês... Eu já assustei três vezes com um parafuso pregado na minha parede. Quando eu mexo a cabeça rápido e ele simplesmente parece um inseto. Sem zumbi. Sem zumbi. Pô, sem me... Três vezes é demais, né não? Tipo, assustar uma tudo bem. Mas três vezes, mano. É o mesmo parafuso no mesmo lugar. É o mesmo parafuso no mesmo lugar, cara. Eu tô alucinando. Eu tô alucinando. Eu tô alucinando, eu tô alucinando. Eu tô alucinando. E aí Oh, vou gostar demais Aí ela vai até duas Vai até uma e meia Aí ela vai até duas Mantenha o ritmo Um golpe, um abate Muito obrigado Porra, eu tô chapadão de bangas, mano Maluco, eu tô esquizofrênico Não tô chapado não Eu acabei de falar que eu confundi Três vezes um parafuso na minha parede Com um inseto, mano Eu tô Nossa Eu tô completamente Esquizofrênico Um golpe, um abate Gabriel Peraí o óculos Cala a avó que pega o dinheiro A Alejandra de Souza mandou o cifrão 0.4 Monton lança skin da carria branca negra Eu que erre Entendi foi nada O maluco tá esquizofrênico Tá pior que eu Rápida e mais rápida Que batalha em de funk Nossa, no Lenda No Lenda dá pra jogar no automático Raiz No Lenda dá pra jogar no automático Nossa, no Lenda é muito gostoso É, tá ligado Tô aqui suavando Você não precisa pensar Velocidade Precisão E força Mantenha o ritmo O Atlas não decide em quem ele vai Pô E força Mantenha o ritmo Mantenha o ritmo Eu vou me dizer Eu vou me dizer Eu vou meizer Mantenha o ritmo Não é muito difícil não, cara. O difícil mesmo é jogar depois do Gloria, velho. Depois do Gloria que o jogo fica bem difícil. Aí é foda. É, pior que é foda. E um cafezinho ajuda muito, cara. Eu acho que estou vivo. Um golpe, um abate. Rápido, e mais rápido. Um golpe, um abate. Carry tank? Carry tank. A carga build antiga, né? Porque eu buildava confronto bastão. Ou confronto caçadora. Eu buildava full tank. Velocidade, precisão e força. Se? Oh não, se. Vamos lá. Vamos lá. Isso é o Marcos. Dorme não, Henrique. Nossa, que sono, mano. Na moral. Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. E aí E aí E aí E aí E aí